Olá pessoal tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como que se faz essa linda caixa aqui Então para fazer essa caixa nós vamos utilizar a tesoura, a cola quente, o alfinete que a gente vai alinhavar a fita Vai ficar tudo certinho, vai usar uma caixa de papelão, pode ser aquela caixa que você traz no mercado Qual que é a caixa? E para isso nós vamos usar um jutex branco, um ouro, um metro, um rolo das fitas 10R30 cor 15 A 10R38 cor 10, uma 10R20 cor 10, uma 10R10 cor 10, um rolo 10R38 cor 60 e um rolo 10R20 cor 10, certo? Então vamos lá! Para você trançar as fitas você vai cortar no tamanho da caixa Você então vai medir a caixa, né? Mais ou menos e vai colocar as medidas certinhas aqui Aí você vem trançando, você vai colocar as mais largas aqui, né? E as fininhas vêm para trançar, certo? Então você vem assim, eu venho, se eu coloquei em cima eu venho embaixo, tá? É como se fosse fazer uma trança, aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Vem aqui, vem aqui E aí depois é só você colocar as agulhinhas que é para ela não soltar É uma trança, viu? Não é difícil Ó, tá vendo? Vai ficar assim, ó Aí você vai trançando até o final, isso aqui eu estou só mostrando para vocês, tá? Depois de colocar os alfinetes, você vai fazer o que? Você vai dar um pique de cola para segurar, tá? Para deixar bem firme Ó, e vou fazer o fundo com uma EVA Para ficar bem bonitinho, para dar um acabamento melhor aqui na caixa, tá bom? Nós vamos colar, né? Depois de pronta A gente vai pegar lá Vamos lá, vamos lá. Olha, tá ficando assim, ó, tá vendo? A gente colocou o fundo, né? E tá ficando assim, certo? E tá ficando assim, ó Ó, agora nós vamos colar, né? A fica de renda Aí você mede aqui a largura da caixa Pra você dar o acabamento certinho aqui, tá bom? Yeah Olha pessoal, como que ficou a nossa caixa Deixa o like aqui pra mim, tá bom? Tá ficando? O que é isso? O que é isso?